E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal Sobre saúde, sobre qualidade de vida E o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia Prevenir doenças e realmente ter uma vida muito melhor Talvez uma vida, uma saúde que você nunca sonhou ter Porque foi assim, né? Eu já contei um vídeo aí que De 2015 até hoje, né? 2020, começamos 2021, começamos Comecei a mudar, né? Na alimentação, no meu estilo de vida E eu tô com uma qualidade de vida hoje Isso que está bem longe, assim, de uma saúde top Mas com uma qualidade de vida muito melhor Do que eu achei que fosse possível ter Mas enfim, hoje eu estarei falando sobre a vitamina D Eu já fiz algum vídeo geral aí sobre ela Mas O meu intuito nesse vídeo é fazer Explicar sobre a vitamina D Os mecanismos de ação, os benefícios dela Para a saúde emocional Para quadros de depressão A vitamina D, né? Ela, de forma geral, ela tem inúmeros Uma infinidade de benefícios É provavelmente aí a vitamina mais importante Para o ser humano Por causa de tantos benefícios que ela traz E que a sua deficiência causa também De problemas à saúde Ela, pra você ter noção Ela é uma vitamina com Que age em 10% do nosso genoma Ou seja, 10% do nosso DNA É influenciado diretamente por ela Sem contar o restante que é influenciado Indiretamente, né? Ou seja, mais de 2 mil genes São influenciados diretamente por ela E vão ter sua atividade máxima Otimizada pela suficiência dela Ou prejudicada pela deficiência dela Genes também que regulam pressão alta Que aumentam o risco de doença cardiovascular De doença mental Metabólica O que quer que seja De cânceres Depende da vitamina D Para serem ativados Ou para serem desativados Ou para agirem No máximo da sua eficiência Ou no mínimo Enfim Ela é tão importante para isso Que ela é Na verdade um pró-hormônio Que inclusive nosso corpo estoca É produzido através do contato com a luz do sol De forma natural Tem alguns alimentos também Mas uma dosagem mínima E a maioria das pessoas Mesmo tomando sol Precisam suplementar Para ter os níveis ideais Otimizados dessa vitamina Para ter todos os seus benefícios Preventivos Dos benefícios que ela traz E enfim A vitamina D Ela é fundamental Como todo mundo conhece Para a imunidade Mas ela tem tantos outros benefícios Que só os da imunidade Já seria capaz De qualquer pessoa suplementar Mas se a pessoa sabe Sobre os outros benefícios E não suplementa Ela realmente está Correndo risco Aceitando ter doenças E tantas outras coisas Claro que A vitamina D É uma pílula mágica Que se você tiver os níveis ideais Você não vai ter nenhum problema de saúde Mas Ela reduz De forma drástica De forma significativa Inúmeros problemas de saúde Principalmente os da imunidade Porque ela Modula a imunidade da pessoa Rapaz 9 horas da matina E está um calor da pega Aqui Está nublado Mas Está um sol Reluente E aqui perto Não tem nenhum lugar Para eu sentar na sombra Para continuar o vídeo Mas vamos Qualquer coisa Vocês veem que eu estou suando aí É isso Desculpa aí Mas enfim galera Ela age na imunidade Modulando Regulando a imunidade E também Contribui Contra Na prevenção E no combate Também de quem pega Se recupera mais rápido Contra infecções em geral Inclusive o próprio Covid Já está mais Que provado Sobre isso Também quadro de enxaqueca Cerca de 50% Das pessoas Que tem enxaqueca É deficiência de vitamina D E de magnésio E ela causa uma cascata De reações No nosso dia a dia E basicamente Para pessoas com depressão Seus benefícios principais É porque ela age No mecanismo de ação Da produção de neurotransmissores Na nossa saúde mental E na regulação hormonal Então a sua deficiência Vai prejudicar A produção de neurotransmissores Especialmente Da dopamina E da serotonina Que são os neurotransmissores Do bem estar E também Nos hormônios Especialmente A testosterona Os estrogênios E basicamente É isso Ela age diretamente Na saúde hormonal Enfim Ela Para você ter noção Fizeram um estudo Esse que me marcou bastante Tem tantos outros Mas esses são Um dos principais Que as pessoas Que tinham um nível de 30 Que não é nem considerado Deficiência Deficiência é só abaixo de 20 Mas mediante os principais Pesquisadores 30 já é deficiente Já que os níveis ideais É acima de 80 Então Para todos os benefícios dela É uma pessoa Que tinha um nível de 30 O grupo de pessoas Que tinham esse nível Após suplementar Ele levar Para os níveis de 60 Que ainda não é Os níveis ideais A pessoa aumentava Em cerca de 20% Sua testosterona Então Imagina Você ter um nível lá De testosterona Por exemplo 300 né E você suplementa E aumenta 20% Que iria para 360 Já que seria 10% 30% Então 20% 60% O quanto sua saúde Não vai melhorar Já que a testosterona Ela não depende Ela não A sua única função Apesar de ser um hormônio Conhecido como hormônio sexual Ela tem inúmeras funções No nosso organismo Especialmente Para a saúde cardiovascular Prevenindo contra doenças cardíacas Também para a saúde mental Prevenindo contra Alzheimer Já está mais que comprovado Porque ela regula A atividade dos neurônios A conexão neuronal E enfim Ela realmente melhora A saúde em geral Nessa regulação hormonal De neurotransmissores E enfim Ela é diretamente ligada A essa produção Especialmente da dopamina Da serotonina Que são os neurotransmissores Do bem estar Eu vou aqui pelo meio da terra mesmo Porque eu acho que chega mais rápido ali Mas enfim Ela regula não só a testosterona Mas todos os outros hormônios Ela contribui aí Para regular Se o hormônio está alto E ele tem que estar baixo Ela vai contribuir para reduzir Ou se é baixo E tem que estar alto Ela vai contribuir para aumentar Esse é um Mecanismo de ação perfeito E que realmente vai contribuir Para uma saúde diferenciada Na saúde da pessoa E a partir do momento Que talvez a pessoa Nem só com a vitamina D Não seja o suficiente Para ela ter Os hormônios ideais Nos níveis ideais Tem uma cascada de ações Principalmente alimentação Exercício físico E sono Repouso adequado Mas na parte do que tange A parte nutricional De nutrientes Tem o magnésio Tem o zinco A vitamina A Entre outros nutrientes Que agem diretamente Na questão hormonal E de neurotransmissores E a vitamina D E o magnésio São os principais Então a partir do momento Que a pessoa leva Para os níveis ideais Esse nutriente essencial Com certeza ela vai melhorar Porque vai contribuir Para a regulação hormonal Vai contribuir Para a regulação Dos neurotransmissores Outro mecanismo indireto Que também vai melhorar A saúde De sintomas depressivos Sintomas de ansiedade É porque ela vai reduzir A inflamação crônica Reduzir os marcadores De inflamação E isso vai contribuir Para reduzir Os processos inflamatórios Que consequentemente Inflama também Os neurônios A conexão neuronal E prejudica também O raciocínio Os pensamentos As emoções O que contribui E aumenta também Sintomas depressivos De ansiedade Aliás a vitamina D É uma das mais associadas Com a sua deficiência Com sintomas depressivos E de ansiedade Tem vários estudos Mostrando Esse semelhante Que eu citei Que as pessoas com deficiência Em um nível de testosterona Específico E depois aumentava E a pessoa melhorava Em vários aspectos De imunidade De saúde mental Metabólica Hormonal E assim por diante Mas tem vários outros estudos Também mostrando Que as pessoas Com esse nível De deficiência E as pessoas Com níveis ideais Elas tem Na média estatística Muito menos depressão Menos ansiedade As que tem a doença Tem sintomas mais leves Menos graves Ou seja Associando um ou outro Tipo de tratamento Também é mais fácil Da pessoa se livrar Sair dessa condição Que infelizmente É considerado Atualmente O mal do século XXI Já que realmente Está havendo um boom Cada vez maior Não só infelizmente Da doença Depressão E da doença Ansiedade Mas de suicídios E de outras Consequências mais graves Do que A pessoa ficar Antissocial Apenas Enfim Isso impacta Infelizmente Não só na Vida da pessoa em si Mas das pessoas A volta dela Claro que a pessoa que tem Sofre muito mais Mas É isso aí galera A vitamina dela É fundamental Para esse quesito E Estou chegando aqui Numa sombra Vou terminar de gravar O vídeo aqui Encostado nessa árvore Mas enfim É isso aí A vitamina D Ela é fundamental Para esse quesito Acredito que tenha Ficado claro Se você tiver interesse Eu faço um vídeo Mais detalhado Um pouco mais científico Digamos assim Sobre esse quesito De como a vitamina D Ela tem um mecanismo De ação Nessa produção De serotonina De dopamina Outros neurotransmissores E como Ela também Contribui Para a regulação hormonal Mas de forma geral Isso dá para entender Por qualquer pessoa A vitamina D É uma das vitaminas Mais essenciais No nosso dia a dia No nosso organismo Então não é à toa Que ela vai melhorar Também a saúde emocional Ela contribui em tudo Seja de forma direta Ou indireta Ela vai melhorar Em maior Ou em menor grau Em qualquer aspecto Que seja A saúde mental Física Hormonal Metabólica Enfim Ela vai melhorar Cada sistema de saúde Do nosso corpo Em maior ou menor grau Então Ao você começar A suplementar A vitamina D Você só tem benefícios Para fazer com a sua saúde Você vai ter Inúmeras consequências Benéficas No seu dia a dia Que são Incapazes de citar Em apenas um vídeo De 10, 15 minutos É basicamente isso Eu depois comecei A suplementar A vitamina D Eu tive uma melhora do sono Eu não posso dizer Que vai acontecer Com todo mundo Mas eu tive menos caspa Eu tive menos chulé Menos odor Nas axilas Enfim Eu precisei usar Menos desodorante Enfim Ela causa realmente Uma cascata De benefícios No nosso dia a dia Se eu pudesse dar Um conselho É suplementar Vitamina D O mais rápido possível Por 3 meses Nas doses ideais De olho fechado Você não precisa Nem fazer exame Se você nunca suplementou E nunca tomou Banho de sol Suplementar Vitamina D Principalmente Se você tem Qualquer grau Qualquer nível De sintoma depressivo De sintoma de ansiedade Se você já tem A doença diagnosticada Por algum psicólogo Psiquiátrica Psiquiatra E basicamente A vitamina D Ela não tem Interação medicamentosa Então se você já Toma algum medicamento Para esse quesito Ou para qualquer outra doença Você pode tomar Tranquilamente Ela vai potencializar Os resultados do tratamento A única restrição Não só para a vitamina D Mas para qualquer suplemento É se a pessoa Tem insuficiência renal E faz hemodiálise Isso não é que ela Não pode tomar Ela pode Mas precisa de prescrição médica De um acompanhamento Muito restrito Mas se a pessoa Não tem esse problema De saúde Qualquer pessoa Com qualquer problema De saúde Vai se beneficiar Da vitamina D Aí principalmente No decorrer das semanas Depois de 3 meses 4 meses Aí sim Nesse tempo Você faz o exame Para ver se já chegou Nos níveis ideais Ou se ainda precisa Suplementar mais algum mês Enfim E aí você vai monitorando Até chegar realmente Acima do nível de 80 Que é os níveis ideais Para você ter Todos os benefícios preventivos Consequentemente prevenir Doenças não só emocionais Mas qualquer outra Principalmente As doenças infectocontagiosas E também Se você já tem Potencializar um tratamento Que você já esteja fazendo Ou reduzir também Em algum grau Os sintomas depressivos De ansiedade De estresse crônico E assim por diante Beleza? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal Aperta o sininho Para receber os próximos vídeos As próximas notificações Para você poder melhorar Sua qualidade de vida Com as dicas compartilhadas aqui Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com seus familiares Se você gostou Dá o like Se você não gostou Dá o deslike E comenta Por que você não gostou Para poder sempre Estar melhorando Beleza? É isso aí galera Tamo junto Sucesso E uma saúde da excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou! Se você não gostou Tchau, tchau.